Sexta-feira! Com a Quintino Bocaiuva. Eu fui ontem a Três Elefantes e a gente preparei ali na esquina entre a Guilherme Moreira e a Quintino Bocaiuva. Todo mundo assiste o programa, todo mundo acompanha o agora, todo mundo do centro assiste o nosso programa da comunidade. E eu quero mandar um beijo muito especial para todos vocês. Quero mandar um beijo também especial para os Planelinhas, principalmente para o Kleber, que pegou meu carro e fez um milagre hoje cedo lá no Fórum Enote e Reis, que eu tive que ir lá resolver um problema lá. Kleber, muito obrigada e um beijo para todos os Planelinhas também, que cuidam do estacionamento lá do Fórum Enote e Reis. Hoje é dia do Planelinha, eu quero mandar um beijo. Mentira que hoje não é dia do Planelinha, hoje é dia do estagiário. Um beijo também para todos os estagiários que estão acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, presta atenção que a gente tem dica aqui no nosso programa da comunidade. Olha só o que a gente tem hoje aqui, ó, Avancar com ele, você só tem a ganhar. E além de ganhar muitos prêmios, além de ganhar com o Avancar, que você tem o seu salário antecipado todos os meses, 20% do seu salário antecipado todos os meses, a gente agora, nessa nova parceria com as drogarias Santo Remédio, a gente tem esse kit preparado especialmente para você que tem o cartão Avancar e agora pode comprar nas drogarias Santo Remédio. O que você vai fazer? Você vai ligar, você vai ligar para os telefones 3307-3951 e 3307-3952. Quando eu, excepcionalmente, você vai usar esses dois telefones só para o kit da Santo Remédio, só para você que é cliente Avancar e tem o seu cartão Avancar desbloqueado. O que você vai fazer? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer, Eu compro o meu Santo Remédio com Avancar. O que? Repita! Eu compro o meu Santo Remédio com Avancar. Essa é a frase, ok? E hoje a gente vai liberar para você esse kit preparado com muito carinho pela Santo Remédio, preparado com muito carinho, com muito amor pela Santo Remédio, porque agora você conta, agora você conta com todas as facilidades de comprar com o seu cartão Avancar. Avancar. Lembrando, só mais uma vez, que você que está aí do outro lado, não pode, só pode ligar para cá se você já tem o seu cartão Avancar e seu cartão desbloqueado. Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Vamos lá, gente. 10 horas e 59 minutos. Vamos trazer para você que está aí do outro lado os destaques do nosso programa de hoje. A gente já começa com a ronda policial do programa. Polícia prende mulher com cerca de 15 quilos de drogas dentro de mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que é mais um caso de drogas dentro de mala para você que está aí do outro lado. Mais um caso em que a pessoa tenta embarcar, sair do estado do Amazonas com drogas. Não é o primeiro caso. São vários já esse ano de 2017. E a gente vai trazer aqui, infelizmente, uma cabeleireira de 25 anos tentou embarcar com essa droga e foi presa. A gente vai trazer também na ronda policial do programa da comunidade. Corpo de homem é encontrado em terreno de uma empresa de refrigerante no Novo Israel, zona norte da cidade. E a polícia suspeita de mais um caso envolvendo o tráfico de drogas. Mais um caso de acerto de contas. A gente traz para você que está aí do outro lado, porque esse é que é o destino de quem está na criminalidade, de quem está nesse mundo. Fique acreditando no que você vê na novela que é muito dinheiro, muita alegria, muito sorriso, muita festa. Não é nada disso não. Esse é que é o fim de quem está com tráfico de drogas. Mais um destaque de polícia para você que está aí do outro lado. Dessa vez aí, olha, um casal é preso suspeito de tráfico de drogas no Jorge Teixeira, zona leste. O homem também é apontado como autor de um assalto no mês passado a uma rota de transporte especial. No início dessa semana nós trouxemos aí um assalto a um ônibus de rota. Aquele ônibus que sai de madrugada levando as pessoas, os operários lá do Distrito Industrial, os funcionários do Distrito Industrial. E a gente está trazendo aí um homem que é suspeito de ter roubado uma dessas rotas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. E infelizmente a gente também vai trazer para você a morte de um militar da aeronáutica. Ele morreu a tiros depois de tentar fugir de assaltantes no conjunto Castanheira, no Zumbi, zona leste da capital. Infelizmente a gente vê mais um caso de morte em decorrência de latrocínio, em decorrência daquele roubo que a pessoa tenta roubar. E infelizmente aí não consegue, a pessoa se assusta, acaba correndo, foge do bandido e acaba morto. A gente vai trazer esses e outros destaques agora no nosso programa da comunidade que já começou. São 11 horas e 2 minutinhos, hoje é sexta-feira, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de doce, de adoçar a vida e hoje é dia também de agora premiado. E você sabe que toda sexta-feira a gente tem quem aqui conosco? Lucas! Tudo bom, Lucas? Bom dia, Márcio! Tudo bem? Bom dia, e esse sol? Esse sol foi bom. Passou pó lá no adentão aí, né? Tive que passar. Passou, pegou o sol nessa semana, a gente já emendando aí a sexta-feira, fim de semana sempre com sol, né? Aproveitando enquanto a gente fica se ralando todo pela piscina. Olha, depois do expediente, depois da faculdade, tive que pegar uma piscininha. Depois da faculdade, porque o expediente é fim do dia só, ele não tem mais sol. É verdade. Você tem problema não. No intervalo entre um bolo e outro, no brigadeiro e outro, né, Lucas? Deu pra pegar uma piscininha. O que a gente tem hoje aqui? Então, pessoal, hoje a gente tem a promoção Dia dos Pais. A Cê resolveu estender essa promoção porque foi um sucesso, viu, Márcio? Essa, a gente tava vendendo o bolo vulcão, mais três caixinhas presentes por apenas 50 reais e com entrega grátis. Então, quem ligar e participar hoje vai tá levando esse super kit que foi a promoção do Dia dos Pais. Esse aqui é de limão, né? Que eu tô vendo aqui, já tem? Esse aqui é o de castanha. É de castanha. Esse aqui é novo, viu, minha gente? É, esse aí é novo no programa. Não vi você, não tinha escutado, você ainda não tinha trazido aqui o de castanha. Esse é novo no programa, é de castanha. É o de castanha. Tradicional e coco. E aqui ainda tem leitininho. Ainda tem o leitininho? É. Agora, gente, olha o bolo vulcão é o seguinte. O bolo vulcão é aquele bolo que a gente vê que tem um monte de recheio dentro, é isso? É verdade. Você corta, pronto, esparramou o recheio. E derrete aquele monte de recheio. E pra você que tá aí do outro lado, é muito fácil participar. 3307-3950. Não diga lou, diga se é brigadeirinha, difícil é comer só um. Você vai levar esse super bolo já pra começar esse fim de semana. E três caixinhas de presente pra você que tem do outro lado com o brigadeiro de 20 gramas, né? Que é aquele brigadeiro maior. Isso, é o brigadeiro de 20 gramas. Se eu queria mandar um alô pra Aracy, ela é fã do programa. Qual é o bolo da Aracy? Super cliente. Jorge Teixeira. Aracy! Sinta-se beijada e liga pra gente pra poder participar hoje. Liga pra gente pra acompanhar Aracy. Um beijo. Um beijo, beijo. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente trouxe também essa semana pra você, semana passada, né? O nosso quadro Agora Tô Chique, a Maria Azedo. E nós trouxemos também pra você que tem do outro lado uma super promoção onde a ganhadora, o melhor look, né? O Jean tava aqui no nosso estúdio na quinta-feira. E o melhor look ganharia um super prêmio. E aí você que tá aí do outro lado vai saber agora, vai conhecer agora a super ganhadora do nosso quadro da semana passada, Agora Tô Chique. E a ganhadora, porque foi assim, gente, você manda várias fotos, é sempre assim, você manda várias fotos na hora que o Jean tá aqui e ele vai avaliar o look. E o look mais legal, que é aquele look assim, mais caprichado, atento, ganha o 10 do Jean e ganha também uma super premiação. Então a gente tem aqui a Iana da quinta-feira passada. Coloca a foto da Iana aí. Linda, arrebentou, super alta. E tá aqui porque ela ganhou um super vestido. Eu já tô aqui com a Maria Azedo, da Estilo de Maria. Tudo bom, Maria? Bem, Maria. E aí, a Iana que tá aqui, olha só como ela ficou linda. Linda, né? E aí, Maria, como é que é ver um vestido desse, que é lindo, num corpo lindo, numa pessoa linda como é a Iana? É verdade. Pra vocês verem que a Estilo de Maria, ela abrange todos os públicos, todas as pessoas, do 36 até... 42. Não tem isso não, né? Exatamente. Como é que tá a loja? Já foi, já voltou? Não, eu tô saindo daqui, eu vou pra lá. E, mas depois... Você ia viajar, você já viajou? Já voltou? Vou viajar semana que vem pra trazer novidades pra vocês, viu, gente? E, Márcia, eu queria aproveitar o espaço. A gente tá vendo rapidinho o que a gente tá vendo aqui, a loja. Dá o endereço da loja rapidinho aí. Como é que funciona? A loja fica na Avenida Darcy Vargas, que agora tem outro nome, mas todo mundo conhece como Darcy Vargas. E fica no Shopping Yellow Mall, um centro comercial Yellow Mall. Foi muito boa a repercussão do programa de vocês. Ai, que bom. Já sou fã, porque... Olha, daqui a pouco eu vou viver aqui, hein? Fica, pode vir, fica à vontade. Quais são os looks, assim, que estão mais em alta lá na tua loja, Maria? Você tá acompanhando imagens de vários looks lá, né? Mas semana que vem vai ter mais. Vai, vai. A gente sempre... Como eu sempre viajo, é justamente pra buscar novas tendências. E eu acompanho muito, porque eu gosto de estar sempre bem alinhada com as tendências. É... A roupa, assim, que mais tá em alta, ombro no... Na verdade, assim, vai muito de A a Z, entendeu? Então, o gosto varia muito de pessoa pra pessoa. Não tem... Ah, e essa roupa... Por isso que eu tento mesclar muito, sabe? Eu pego vários, vários tipos. Ah, porque de repente pode ser... O meu gosto é meu, mas de repente da outra pessoa não é. Então, hoje em dia, eu já pego vários, vários tipos pra colocar lá. Quando a gente foi lá no estilo de Maria, fui eu, foi Marcela Rosa e eu, né? A gente foi escolher a roupa que eu ia apresentar ao quadro na quinta-feira passada, que eu fiquei apaixonada, que foi aquela saia rosa estilo sereia, com uma blusa meio azul turquesa, que eu gosto muito de combinar azul, com azul um pouquinho mais claro, com rosa um pouquinho mais claro. E a Marcela escolheu um look, assim, lindo. Foi uma saia lápis azul e uma blusa com um detalhezinho de renda bem discreto, azul um pouco mais claro. Que eu adoro tom sobre tom, assim, né? E ela vai apresentar o jornal ainda com esse look. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente encontra lá no estilo de Maria, looks pra balada, look pro trabalho, look um pouco mais executivo. Então, tem vários... agrada realmente a todos os gostos, né, Maria? É verdade. A nossa proposta é essa, como eu falei no programa passado, a nossa proposta, além de vestir muito bem a mulher aqui do Amazonas ou de qualquer parte que vá nos visitar, é justamente você se vestir bem com preço bom, né? Aquela coisa da acessibilidade a todo mundo. Então, não se assustem, porque o estilo de Maria tem preços ótimos, viu, gente? Preços ótimos mesmo, que aquele conjuntinho que eu trouxe aqui, é porque eu não lembro exatamente, mas eu acho que a blusa era uns 50 reais. Pode dizer o preço, diretor? Pode, né? A camisa era mais ou menos uns 50 reais. É, porque também eu tinha saído do bazar, eu tinha ido pro bazar, a gente participa muito do bazar, né? Justamente pra essa troca de coleção. E aí eu... a loja, inclusive, tá cheia de promoção, né? Então, se você for lá, você vai encontrar muita promoção, muita coisa que você não acredita, com precinho ótimo. Com preço ótimo, e realmente eu sou prova disso. Eu não gosto de coisa muito cara, vou ser muito sincera, porque eu sempre considero que o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, ele representa o nosso tempo de vida na Terra. É muito importante ter um filme que a gente assistiu, que eu assisti, que foi O Preço do Amanhã, e a gente lá, a gente paga, compra as coisas com horas de vida. Então, o dinheiro que a gente ganha no fim do mês é isso, é o dinheiro que você tá investindo, que você tá no seu trabalho, é o dinheiro que você tá disponibilizando pra um empregador. Então, é o dinheiro, é o seu tempo de vida. Então, você tem que saber investir com muita responsabilidade. A Iana tá aqui, a Iana tá linda. A Iana, que é lá do Alvorada, né, Iana? Quem tá aqui contigo é a tua mãe, é? Sim, minha mãe. Como é o nome dela? Glair. Glair? Glair. Glair, um grande beijo, viu, Glair? Tem que ficar de perto mesmo, tem que ficar ali no entalço, viu? Assiste o programa todo dia, Iana? Todo dia, todo dia. Tem quantos anos? 16. Meu Deus, eu não tinha esse corpo com 16, eu era buchudinha, com óculos, uma coisa assim que ninguém acreditava. Mas eu uso óculos também, só que eu deixei em casa. Ah, deixou? Mas tudo com óculos é uma coisa, eu com óculos é outra. Gostou do vestido? Amei, amei o vestido. Você é voltada assim pra moda, você gosta de moda, gosta de vestir? Muito, muito. Eu tava trabalhando, aí eu falei pra minha mãe, o salário que eu vou receber, eu só vou comprar de roupa. Aí eu fui comprando roupa e foi ficando guardada, eu gostava trabalhando. Ah, então tá ótimo. Mas compra livro também, tá, Iana? Compra roupa lá do estilo de Marisa, vem com o livro. Agora a gente vai dar uma passadinha por lá. Tá ótimo. Me dá aqui o microfone de desfila. Vou pegar agora pra ela poder desfilar, tá? Desfila bem aqui, mostra logo. Mostra aqui, vai da frente e volta. Vai lá. É. Isso. Pronto, tá bom. Isso, agora mostra o vestido. Vocês têm um trabalho de ajuste também lá, não tem? Sim. A gente faz tudo pra que o cliente se sinta à vontade e vire realmente nosso cliente, né, claro, pra voltar mais vezes. Então, se ficou um pouquinho folgado, a gente sempre dá um jeito pra que a pessoa ser satisfeita de lá. Ok. Iana, manda um beijo pra quem tá em casa, pra você aí. Ah, mandar um beijo pra minha família, que essa hora deve estar me assistindo, né? pra minha prima, que deve estar lá, Ana Beatriz. E... É, tá, pode falar. E pros meus amigos lá, que estão na escola, que falaram, Ai, Ana, tu, quando for se apresentar, manda um beijo pra gente, senão a gente vai ficar com raiva de ti. Olha, ninguém vai nos dar cola, hein? Mentira, que ninguém cola lá, não. Nome da professora. Não tem professor, não gosto de nenhum professor. É brincadeira, gente. Deixa eu corrigir a pergunta. É brincadeira, gente, tá? Ela adora, assim, os professores dela. Ela gosta de todos. Ela tá brincando. A menina não tem juízo, meu Deus. Dê uma coisa dessa, minha. Professor, tu tá em que período? Tô no segundo ano. No segundo ano, ela tem o segundo e o terceiro, essas coisas, a gente não diz, não, mano. Essas coisas são muito chatas. Não, mas ainda tem a faculdade inteira. Para, não. Professor é chato porque tem que ser chato. Porque a gente, às vezes, a gente corre muito frouxo. Para. Beijo pra todos os professores. Qual é a escola? Professora, escola Severiano Nunes. Escola Severiano Nunes, um grande beijo pra todos os professores de lá. Ela gosta, assim, de vocês. Cala a boca. Ela gosta de vocês, sim. Ela tá com onda. É brincadeira dela. Obrigada, Juliana. Um beijo pro meu namorado, que tá no exército agora. E pra minha sogra, que deve estar em casa me assistindo. Um grande beijo pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Um beijo. Maria, muito obrigada, viu, Maria? Obrigada, Márcia. Obrigada. A audiência de vocês é maravilhosa. E, mais uma vez, eu reforço o convite pra irem conhecer a Estilo de Maria. Ah, de horário de funcionamento, né? Ah, é de segunda a sábado, de 10h às 19h, a gente tá lá. Não fecha pra almoço, é o dia inteiro. E eu queria aproveitar mais uma vez, né, pra mandar um super beijo pra Parintins, que depois... Naquele dia eu recebi tanta mensagem, inclusive de muitas pessoas de lá, né, porque o programa passa lá. Passa lá, e depois tem o Agora Parintins com o Tadeu de Souza daqui a pouquinho, né? E toda a minha família tá ligadinha aqui no Agora, viu? Tão lá me assistindo. Um beijo pra toda a família da Maria, mano. Mano, como foi que vocês conseguiram fazer? Cadê? Seu pai e tua mãe tão lá também? Tão meus avós, minha mãe. Como é que vocês conseguiram fazer uma mulher desse jeito, gente? Olha só isso. É de verdade essa mulher. Sabe? É de verdade. Olha só isso. Gente, ela é muito educada mesmo. E olha a barriga, não tem buchinho, não tem... Olha, e quando eu tô com o shortinho, ela nem tá com o shortinho. Ela só vem a calça dela, entendeu? É só isso mesmo. São muitas, são muitas... A gente tem que recorrer a muitas coisas, né? Muitas técnicas, né? Muitas técnicas, né? Eu é que sei, coitada. Doutor Ylder, né? Doutor Ylder, obrigada, viu? Doutor Ylder. Todas as técnicas estão disponibilizadas pra gente. Obrigada, viu? Nossa, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pela loja. A loja é linda. Sempre pra querer a loja. Sempre passei lá pra querer a loja, mas a gente sai sempre tão corrido, tão na volta. É verdade, mas você pode voltar lá sempre. As portas estão sempre abertas. Obrigada, viu? A gente sabe disso. E o atendimento de lá é ótimo, o atendimento lá da Estilo de Maria. E Ana, parabéns pela beleza, tá? Um beijo pra você, viu? Ficou linda, tá? Obrigada. Dá pra dar uma ajustadinha só ali na costa dela, tá? Dá, sim. Maria, ficou um pouquinho fofinho aqui. Mas ela é tão magrinha. É porque a bichinha é tão magrinha, né? Ela é linda. Ela é linda. Bem magrinha. Chiou até meu ponto nessa hora, tá, Ivã? Até chiou o ponto, tá? Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Depois de tanta beleza, tanta lindeza, tanta roupa bonita, tanta mulher bonita, meu Deus do Tanta mulher bonita. Tanta mulher bonita. Hoje é sexta-feira e a gente tem música também aqui no nosso programa da comunidade. A gente tem coverset com Nelson Reis. Nelson, saudade, toca! Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto como uma mola encolhida. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que nessa história, ninguém sabe o fim. Você me leva pra casa e só faz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. Que a gente vive junto. Que a gente se dá bem. Não desejamos mal. Há quase ninguém. E a gente vai a lutar. E conhece a dor. Consideramos justa. Toda... Tchau, tchau.